Esse vídeo é um oferecimento da Bravos Jogos. Visite o site www.bravosjogos.com.br Fala galera, beleza? Eu sou o Palatino Monge e eu estou trazendo para vocês mais um episódio do nosso quadro que vem na caixa. Hoje eu vou fazer um unboxing das expansões que nós temos, os Adventure Specs do jogo Dragon Fire. Você sabe que o Dragon Fire é um jogo no estilo Fantasy Flight, apesar de não ser da Fantasy Flight, ele é da Catalyst e que vai tendo várias mini expansões. Esse Adventure Pack aqui e depois uma grande expansão trazendo uma nova aventura. No estilo aí do, podemos dizer, do Senhor dos Anéis e agora mais recentemente do Akron Horror LCG. Então esse aqui não deixa de fora. Esses aqui são os que saíram agora, principalmente do Adventure Pack. Também temos um outro aqui que é dos Tesouros. Tá legal? Mas nós temos um outro aqui que eu não consegui, que está em falta, que são novos heróis do Death World Cost. Tá legal? E além disso, logo mais vai sair mais dois Adventure Specs e aí a primeira grande expansão que vai ter o segundo capítulo da grande saga que está tendo em Dragon Fire. Tá? Vamos começar aqui, começando por esse pequeno deckzinho. E vamos ver o que vem nesses Adventure Pack e também nessas pequenas caixinhas que trazem novas cartas para melhorar o seu deck building Dragon Fire. Então vamos lá, olha. Ele vem aqui, apesar de uma caixinha. Opa! Ele vem com uma linguetinha aqui. Tá difícil de pegar, mas agora... Belezinha, né? Bom, isso aqui ele vem com 52 cartas, se eu não me engano. Só são de tesouros que você pode colocar lá no jogo base para você melhorar, né? Já tem muitos... vamos dizer assim, muitos tesouros muito bons. Mas é sempre bom ter mais, né? São 52 cartinhas, vem bem fechadinho. E olha só, eu acho muito bonito porque as cartas de itens do Dragon Fire, eles têm sempre essas mesmas aqui, o verso. E essas cartas, elas brilham, né? Olha só. Muito legal, né? E aqui nós temos poção... Desculpa, poção não, né? Veneno. Você pode consumir aqui, ó. E aí um encontro tem que dar um save, porque senão ele toma 3 danos sem cor. Muito legal. E isso aqui você consome e depois coloca lá. Poção de força, pergaminho, de aquela... é o Burning Hands, né? Saia faiscas pela mão. Cara, muito legal. Olha só. Olha. Bonito, hein? Gauntless of Ogre Power. Quem jogou RPG e D&D, hein? Que era doidinho para ter isso aqui e ganhar um mais um. Muito legal. São muitos itens. E aí tem dos comuns aos não comuns. Mas eles colocam aqui muito mais poderes. Deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês. Dos raros. Porque vem poucos raros, tá? No jogo base. Muito. E o verrar, então, piorou, tá? Então aqui eles colocam muito mais desses itens. Que aí você aumenta mais a gama. São vários. E esses aqui são realmente itens muito poderosos, que auxiliam bastante os jogadores. Então eu diria que, cara, não é obrigatório você comprar isso aqui. Não é. Mas é tão baratinho que eu falo, vale a pena você gastar. Isso aqui é 10 dólares. Traz mais essa gama de itens. Que, poxa, você rala, rala, rala para conseguir pegar esse item lá. Quando você está bem mais forte. É você tem 4, 5 cartinhas. E aqui você tem muito mais que realmente vai te ajudar. E aí, sem dizer, é claro, dos very hard, né? Que, se eu não me engano, nem tem no jogo base. Isso aqui vem só aqui, ó. São 4 cartinhas. Isso aqui você não encontra. Isso aqui são um desse deck. E realmente te ajuda bastante. Então, desses aqui, para quem tem Dragonfire e gosta de um jogo de deck building, quer fazer. Eu diria que, pelo preço e também o que vai ajudar no jogo, vale a pena. Bom, antes de mostrarmos o primeiro Adventure Pack, vamos mostrar aqui a qualidade da carta. Que é no mesmo estilo do Dragonfire. Que brincadeira. É meio ruinzinha, né? Podia ser melhor isso aqui. Bom, então agora vamos mostrar aqui o que vem nesses Adventure Packs, né? Não, é somente cartas que você está vendo. Vem a aventura e também vem novos personagens. Eu vou seguir a ordem de lançamento. Esse aqui foi o primeiro que foi lançado. Vou tentar abrir assim. Qualquer coisa eu pego, mas acho que dá. Belezinha. E aí, o que vem no Adventure Pack, ó? Vem dois novos heróis aqui. Porque, às vezes, vai usar as cartas que vem. A aventura daqui eu mostro para vocês. E mais algumas outras coisinhas, né? Olha só que legal. Vamos deixar aqui de lado. Eu vou mostrando. E aí, depois, aqui, por fim, as cartas que nós temos. Vamos deixar de lado aqui. Vamos começar mostrando as cartinhas? Depois eu mostro as outras coisas. Tá legal? Então, esse aqui é o do Shadows Over Dragon Spear Castle. Bom, aqui é um deckzinho, mesma qualidade, padrão, tá? Bem legal. Só que agora não vem só esse tipo de carta. Como vocês vão ver aqui, ó. Vou mostrar o verso para vocês. Ó. Vem Dragonfire, cartas de Dragonfire, De encontro aqui, de magia. Ó. Encontros. Isso aqui são um novo tipo de encontro. Eu vou mostrar para vocês. Para quem joga Dragonfire tem... Não. Nesse caso aqui é o mesmo, ó. Que é esse Mzinho aqui de monstro. Então, você... Nesse caso, você pode incluir isso aqui até no jogo base. Tá? A arte desse jogo eu acho belíssima, gente. Eu sou apaixonado pela arte do Dragonfire. Olha só. Realmente é sensacional. Olha. Muito bonito. Caramba. Até os monstros... Tem muita localidade agora de dois do deck de monstros. Vamos pegar aqui agora e mostrar... Ah. Tem uns outros decks aqui, ó. Esses monstros aqui, né? Esses decks aqui. Você pode colocar em qualquer deck. Ele deve estar falando ali as regras para colocar ele. Tá legal? Bom. Vamos lá. Ah. Novas cartas de Dragonfire. Opa. E aí, provavelmente, você vai pôr só quando for usar essa aventura. E aqui que eu acho bem legal, gente. Pode ser besteira? Eu não acho, né? Eles trazem novas artes para o Cantrip, das cartas básicas, né? Então, por exemplo, esse aqui, ele trouxe essas quatro cartinhas aqui. Em vez de usar aquela básica, se você quiser, você pode usar essa arte. Efetivamente, é a mesma coisa. E, claro, traz cartas novas aí para o nosso mercado, como a Hellish Rebook. E aqui, esse Affable, que, na verdade, é também uma nova... Ah, esse Affable não, gente. Depois eu falo, tá? Eu vou separar aqui, porque esse Affable aqui, provavelmente, vai ser de um novo personagem que tem ali. Tá legal? Ó, Dungeon Crawlers, também, provavelmente, é pela regra, para você comprar e poder utilizar aqui. Bem bacana. Bom, deixar de lado, deixar isso aqui de lado. Vamos abrir aqui para os itens que vem, ó. Além daqueles que eu já mostrei para você, vem mais itens aqui, aumentando cada vez mais a gama para você usar. E aí vem a poção de força que já tem. Ó, vários outros itens são pouquinhos, mas que sempre vai melhorando a gama de itens quando a gente enfrenta e ganha em uma Dungeon. Bom, aqui nós temos as regrinhas para jogar essa aventura, né? Olha só. O manualzinho, né? Que ele vai falando. Tá vendo? Tem umas cartas que tem o X, o que significa o X. As Águas Farcadas, as novas cartas de mercado. Então, vai explicando tudo bonitinho. Tá legal? Além disso, nós vamos ter mais daqueles nossos queridos evoluções. Ó, Eldritch Invocations. Pack of the Chain. Pack of the Tomb. Que dá novos poderes. Aumentando mais a gama de possibilidades para os nossos heróis. Isso que eu acho bacana, porque assim, eu já falei no unboxing do Dragonfire que essa cartinha aqui, para quem pegou em Essen, Gen Con, desculpa, não veio. Então, eles estão mandando aqui. Também é uma arte diferente, tá? Do que vem na caixa base para quem tem. Só para diferenciar. Aqui é a aventura propriamente dita. Shadows over Dragon Caster. É um Adventure Level 2. Nós temos uma Level 1, se eu não me engano, lá na caixa base. Bem legal. A qualidade é muito boa desse papel. Tem até uma texturinha. E por fim, nesse Adventure Pack, nós temos mais... Sempre vem mais dois personagens. Nesse caso aqui, por isso que vem as Cantrips, vão ser dois Arcanos, né? Só que da classe Warlock, né? O que é bem legal. E aqui nós temos, então, Lightfoot Halfling. Para quem estava sentindo falta dos Halflings. E aí tem aquela carta Fable, tá vendo? Porque quando você vai pegar aqui o equipamento deck dele, você vai pegar também esta cartinha aqui. E aí você vai poder utilizar. Ela fala que você sempre tem que parar para fazer coisas importantes, como comida, né? Comida, comida, cantar. Bem Halfling. Além desse Halfling, nós vamos ter também aqui um Moon Elf, né? Que aí já tem um outro poder aqui bem bacana. Bem legal, cara. Esses Adventure Specs, eles trazem muita coisa bacana. Eu acho que vale muito a pena você ter. Se você quer algo completo, eu acho muito interessante. Porque vai te dando mais opções de aventuras. Para você deixar sempre o seu jogo, cada vez com mais tempo de vida. Tá legal? Vamos continuar aqui, porque nós temos mais dois Adventures nesse Unbox. Bom, vamos continuar então agora aqui com o Chaos in the Troll Claws. Que seria o segundo que foi lançado. Da mesma forma, ele vai vir praticamente aquilo ali, tá? Vocês vão ver aqui que vai vir dois personagens. Tá legal? E aí vocês vão ver que são pretinhos. Na verdade, vão ser quatro aventuras antes da primeira. É porque está faltando uma para ser lançada. Provavelmente é a próxima classe que vai ser lançada. Aqui nós temos... Opa! Está difícil de tirar aqui, hein, gente? Aquelas mesmas coisinhas que daqui a pouco eu mostro para vocês. E aqui as cartas. Bom, vou mostrar de uma forma um pouco mais rápida. Tentando falar rapidamente o que vem aqui. Começando aqui pelas cartinhas. É um cara amassuzinho de cartas, como vocês podem ver. E tem esse deck aqui, que é de floresta, que também tem na caixa base. Então, quando você for jogar uma aventura da caixa base ou essa aqui, mais monstros, mais uma gama aí de encontros que vai fazer com que o seu jogo ganhe jogabilidade e variabilidade, hein? A arte, para vocês verem um pouquinho dos orcs. Olha só que legal. Cara, que arte bonita, as localizações. Para quem não conhece, é uma coisa bem diferente do Shadowrun Crossfire. Cara, a arte desse jogo é muito legal. Muito bonita mesmo. Vamos ver o que nós temos aqui. Vamos passar. Aqui, mais cartas Dragonfire. Ok? E aqui nós vemos, que eu acho muito legal. Lá na caixa base, nós temos o Glory com uma arte. Aqui nós temos outra, que é um elfo, uma elfa, né? Parece uma elfa. Só para você mudar, se você quiser. E, claro, mais cartas de mercado aqui. Vamos abrir aqui. Mais itens. Gente, esses deck buildings, se você puder, não é caro esses Adventure Specs que você encontra em promoção por 14 dólares. Cara, é muito barato e traz uma leva bem legal de rejogabilidade no jogo, né? Então, eu acho que vale a pena, tá? Olha só. Mais itens que auxiliam muito nas aventuras. Aqui são as regrinhas. Sempre vai vir uma regrinha explicando que vem alguma coisa nova, né? Manualzinho básico. Mais, olha só. Outra gama para a gente subir, ó. Agora tem o Hunter. Olha só que bacana. Aqui a nossa aventura. A Chaos in the Twelfth Claws. Muito legal também o setup dela. E, por fim, nós temos aqui os nossos novos dois heróis. Half-Orc, que é a classe Ranger. Quem estava sentindo falta da classe Ranger, lá do Marshall Class, aqui tem, hein? E aqui nós temos também agora um Meio Elfo. Quem estava sentindo falta também aí da raça Meio Elfo. E olha só que legal. Você adiciona um Market Slot aqui. Muito bacana, né? Que os Meio Elfs têm essa questão. Bem legal. Qualidade é a mesma, tá? Vamos agora para o último Adventure Pack. Bom, esse Adventure Pack aqui é o Sea of Ashworth. Eu não sei se ele vai ser o terceiro, mas realmente tem quatro pequenas aventuras. Por que eu falo que são quatro? Porque eles sempre vão trazendo uma nova arte para as classes básicas do jogo. Então, essa aqui, já olhando pelo personagem, vai trazer uma nova arte daquelas cartas básicas para verde. Está faltando a vermelha. Está legal? Bom, vamos colocar aqui os nossos personagens. E o que vem aqui a gente já aprendeu. O que vem? Deixar de lado aqui. E as cartinhas. E vamos lá. Aqui ele vem, ó. Isso aqui é novo, tá? Isso aqui é um deck novo. Então, esse deck você provavelmente vai usar somente para essa aventura ou para futuras expansões. Isso aqui não tem na caixa base. Era normal. A caixa base já fala que vai vir decks novos trazendo... Olha só que arte bonita, hein? Trazendo novos decks de aventuras, né? De encontros que você vai colocar. Isso significa o seguinte. Muito provavelmente as cartas Dragonfire aqui, elas devem trazer alguma informação que você só vai poder pôr quando você utilizar. Está vendo? Tem informação aqui, ó. Sea of Swords. Vai ser difícil mostrar para vocês. Não, dá. Deu aí, ó. Está vendo? Bem aqui. Sea of Swords. Se você não for jogar isso aqui, você tira essas cartinhas. Está legal? E olha só. Cara, que arte, hein? Muito mais bonita que a arte do jogo base. A Grace. Olha só. Bem legal. Bem legal mesmo. E aqui nós temos Lesser Restoration. Ei, quem jogou RPG, hein? D, 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 D. Muito legal. E essa Veteran of the Sea, provavelmente, é uma carta para você jogar apenas com essa expansãozinha aqui. Deixando de lado, vamos pegar aqui. Eu não mostrei nas outras, gente. Mas, aqui em todas as cartas, tem falando de onde que é. Está vendo? Eu acho isso aqui muito ruim, tá? A Catalyst poderia melhorar. Tem que pegar a carta e ler aqui do que se refere. Poderia ter colocado um ícone, né? A Fantasy Flight faz muito isso e ajuda bastante, né? Ficar lendo para saber o que é cada coisa é meio complicado. Mas, esses itens aqui, provavelmente, tem que ver no manual se você pode pegar em outro lugar ou apenas nessa aventura. Bom, aqui nós temos, novamente, aqui, os nossos adesivoszinhos para a gente subir. Ó, Wild Shape. Então, a gente deve ter o Druid ali, muito provavelmente. Aqui é o manual. Já como eu mostrei para vocês, qualidade, aquele papel A4 tranquilo. A aventura. E olha só essa aventura, hein, gente? Ó, ó, ó. Opa! É! Bem diferente, porque tem chip aqui, ó. Ataque com os piratas. Bem, bem diferente isso aqui, hein? Quatro páginas aí de aventura para a gente saber como é que joga. Vem, olha, isso aqui também. Que seria, na verdade, o Westworld Mistress. Talvez é o nosso barco e a nossa localização que você tem que colocar, né? Muito provavelmente. Ó, Crew 10. Tem que ver como é que funciona aqui. Provavelmente muda de lado, porque aqui tem 15 e aqui tem 10. Bem legal. E por fim, os nossos heróis. Aqui nós vamos ser os Druidas. Isso mesmo, ó. Quem faltava aí a classe Druida está aqui. Tá? Da Devotion Class. E olha só, os Anões de Ouro. E além deles aqui, nós vamos ter... Ó, quem sentia falta dos Teflins, dos Tiflins, né? Tá aqui. Com isso aqui você já tem a primeira raça, né? Com o seu poder, ó. Infernal Legacy, ó. Uma vez por cenário, né? Então não é por jogo, porque cada cena são... Geralmente são três cenas. Você pode fazer isso aqui. Você pode tomar um dano e descartar uma carta. Em vez de tomar um dano, né? Você descarta uma carta arcana pra você subir, né? Quando você estiver dando dano, na verdade, né? Depois você pode aumentar esse dano. Legal. Bacana. Bom, gente. Vamos despedindo por aqui. Isso aqui foi um unboxing de... Das expansões que eu tenho não são todas. Tá faltando uma que eu acho que já foi lançada. Vou sair correndo, procurando. Além dos heróis que vêm mais de... 36, se eu não me engano. Nos heróis de S-Word Cost. Que trazem mais uma gama com poderes diferentes. Trazendo uma rejogabilidade muito maior ao jogo Dragon Fire. E agora em junho, provavelmente começo de julho, vai sair a primeira caixa grande. Trazendo aí uma continuidade à saga lá do Dragon Fire. Se você curtiu, deixa o seu like. E até uma próxima, galera. Fui!